E aí ó, hoje é terça-feira, vamos fazer uma caçada aqui em Tupossiguara. Que hoje é terça-feira, hoje é quarta, na caça segunda. É quarta? É. Vai, pode ir. Hoje é quarta-feira, vamos soltar aqui os meninos e o Raça e o Caio tá hoje com a gente aqui. Acabou as feiras deles, as pescarinhas, agora é matar a porra. Soltar a cachorrada aqui fora. Choveu até quatro horas da manhã, tem um rasco aqui, tá parecendo de vaca. Vamos ver se eu filmo aqui. Olha aqui, olha aí. É grande. A porcada passou pra lá, botou ali, vamos soltar os cachorros aqui pra ver se eles acham o lugar. Só cachorro de levante. Vem o Hot Valley ali, é do Guilherme. E aí, Guilherme. Guilherme. Trouxe a cachorrinha? Oi. Sete e meia, novinha, só pra passear mesmo. Vamos aí, ver se você acha alguma coisa. Então, aí o bolo que tá. Charuto! Barão. Viu, ele já foi pra outro lugar que a gente não ia. É, eu acho que desceu aqui, esses porcos. Tem rádio deles descendo aqui, ó. Rabião! Olha o pianão aí, ó. Escube. Malhado. Chorri do Dirley. Filho do capitão lá. Meu biguinho. Os porcos. Mas nadinho. Que depois desceu aqui, os porcos, ó. Aí pega mesmo o rosto, ó. Charuto! Meu limpo! Que piada! Vai lá! Pode ir lá! Pode ir lá! Uhul! Ó! Pode tapar, gordo. Gordo, vai por fora, por pito. Eu vou por fora. Tem que ir um pouco de jeito por dentro, né, gordo? É, não. Vai só uns dois pela marcadama aqui e o resto pode ir por fora. O meu carro, se tiver jeito de alguém ir por dentro aí com o meu carro, ó. Ricardo, vai pela esquerda. E o Silão vai pela direita. É, Ricardo. Ó, nós soltamos os cachorros ali. Saiu da palhada, pulou pra cana aqui. Vou acompanhar eles aqui por fora. Vamos ver. Já tá triando a manada de porco. Caninha tá nova. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Às vezes corre mais lá por baixo. Vai que matar um lá na frente. Acompanhar aqui. Os meninos vem a pé por dentro. Vamos ver o que é que vira. Acompanhar pelo GPS aqui. Choveu demais essa noite. Vamos ver. O chorradão vem aqui, ó. Leoa, veitriano, bijão. Piano aí, ó. Gostava, né, escuta? Só falar. Não, não tá entrando em rádio. E o resto dos cachorros tudo aqui. Veitriano. Os outros cachorros vem aqui em cima, ô Gustavo. Tá voltando pra conferir e ir pra baixo. Ó, o Gustavo vem lá no meio do pasto, lá. Dá uma palhada. E aí, ó, o cachorro foi. Saiu aí. O chário lá vai adiantando lá na frente. O chão já tá pra trás agora. É um porco macho que eles lá vai triando. Ele é grande. É um cachaça que passou aqui. É uma manada, né? Mas tem um rádio de um cachaça no mundo, velho. Não, espera aí. Pode esperar um pouco aí. Como é que chora aí? O chário lá vai sumindo. Os cachorros deu na manada aí, ó. O porco que saiu aí. Aí, ó. Vai lá. Aí, né? O porco vai aí, boa, Dilei, ó. É manada. Aí o rato é manada que desceu aí. Vai descendo. Corre, Dilei. Seca lá embaixo, Dilei. Vai, vai, vai. Corre lá embaixo, velho. Sobe, não. O cachorro aqui não é acostumar a fazer. Vamos esperar aí, Timar, para escutar o toque. Vamos andar junto com o toque. Vai moando, treme mão. Estou. 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 O Ricardo, parece que a gente procurou lá para o lado do Ricardo. Ô, Ricardo, parece que a gente procura o rumo aí, hein. Ô, Gordo, para sair, cai debaixo, filho. Esse trem vai lá em cima e volta. Para cima tem o que sair, não. Vai lá para o lado do Ricardo. Eu não explotei, Ricardo. Está subindo. Tá. Está parado, não é? Está amaiada. Vai moer! Pega, pega, pega. Corde, corde os cachorros. Vai nos cachorros, Guilherme. Guilherme, vai lá nos cachorros. É? Espera aí, Divi, espera. Porca saiu. Me meteu o bala. Ela não tentou correr. Ô, saiu dez porcos na gente aqui, filho. Vai, sangue aí. Aí, porcão. A porca tirada morreu. Está mais devagar, para entender no rádio. Não dá para entender não. Aí, ó. Porcão. E aí, Divi? Mata nele? Aí, ó. O nego boleou ela. Tiro nele. Ela levou. Chegou aqui, ó. Aí, Guilherme. Mata mesmo? Aí, ó. Vamos ver se o cachorro pega mais batido. Traz ela aí, Guilherme. Aí, ó. Foi dois para hoje. O cachorro correu nada. Chegou, coou. Já saiu na gente. O menino atirou. Outro cachorro segurou. O Guilherme chegou, matou. E o trem vai pegar! Uh! Que não! Vamos matar! Porcada está vindo. Rapaz, mas tem porco. Vixi, Maria. Peixão, rada boa. Filma, já pega aquela porca lá. Está lá no Divinho lá. Entra lá. A bola que sei que eu ajudo o poe. Ela é grande. De cartaz de lá no tapa lá, ó. Os cachorros pegou lá uns 50 metros deles. Porco está chegando lá para pegar dos cachorros. Porco de mais. Saiu uns 5 porcos na gente que não saiu? Saiu mais. 6. 6 porcos? 6 porcinhos que é o 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 que é. Olha lá. Olha o tamanho da mutreia. Divinho sangrou. Quantas horas será que é agora, Mara? Tem hora aí? Não tem hora aí. O Mara, tem hora ali. Vamos ver. 7 e 19. 7 e 19, ó gente. Nós soltamos os cachorros capazes que eram 7 horas. 20 minutos, já fez 3 abates. Hoje está bom. Deu mais ou fêmea que você matou? Fêmea? Vai sapecar e comer a pele, gente. De que nós não vamos ver, não. É macho, amor. É fêmea, não. Fêmea, só. É fêmea. É fêmea. Fêmea, fêmea. Tudo sapecar e comer pele. É, os meninos foram embora hoje, 8 e meia, 9 horas. Capaz que não vai. Hoje não, vai ficar crazy. Tomar uma cervejinha, comer uma pele. Começar cedo. Boliqui gritou lá. Aí, mata mesmo, Boliqui. A gente reparte o toque. Tem um cachorro aqui. Tem um toque pra baixo. Outro toque subiu. Tô descendo, tá? Tá? Pai, cachorro já tá firme, hein? Tem uns 10 cachorros a mais. Olha. Ó o porquinho lá, ó. Pra direita, hein? Ah, não pula não. Pra esquerda, pra esquerda. É barranco. Vai, vai, vai. Vai nessa. Não, vai de cá, vai de cá. Vai de cá. Vai de cá. Aí, vai, vai, vai. Vai, vai, acelera, acelera, acelera. Vai, acelera. Vai, acelera, acelera. Vai, acelera, acelera. Tá aqui. Ó o porquinho aí. Desce, 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 mara. Ó o porquinho. Segura aqui. É o cachorro, hein? Não vai ficar aí nessa porra. Galera, não dá pra sair daqui, não? Vai atirar. Só vai atirar. Caralho. Caralho. Acabou, acabou. Acabou. Desceu. Tá na correria. Desceu o porco, ó. O selano vai na cola dele, ó. Pois é. O selano tá vindo, ó. Porquinho pulou aí, ó. Acabou que não deu certo nada de acertar. Chama aí, chama aí. Divino, vai lá onde que ele entrou, Divino. Vai lá onde que ele entrou, Divino. Tchau, 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 tchau. Moleque, moleque, moleque. Cá, 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 cá. Chama aí, chama aí. Tchau, 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 tchau. vai vai caixou do Felipeio vai 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 a leoa, milho por hora parece uma galgue, moleque vai vaiедин uhuu desceu lá veneno uhuu charu 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 arru Acho que esse porco parou hein? vai 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 desculpa! Deve ser o chão! Lá vai lá! Olha lá! Vai 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 vai! Entrou! Eita ou não? Olha tua mãe que porra! Mete bala daí Vai mais perto Vai mais perto Vai vai Pega isso Vai de carro Vai de carro Bora 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 Entra aqui dentro Dá uma ré Aí Não acelera Não acelera Cachorro Pau Já saiu dois portos É um bonequinho dirigindo Aí pula Aí o carregador pra pular Vai vai Não é linda não Vai 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 Olha lá parou 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 Espera espera Olha o cachorro chegou nela É aí ficou bom Espera deixa o pitubu chegar Espera 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 Aqui ó aqui ó Aqui ó Aqui ó Vai 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 Vamos lá Olha lá os cachorro mordendo Vai 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 Colocou no posto, o carro tá segurando. Chega, mata. Sangra aí. Aí, ó. Aí, bem sangrado. Aí, sangrou, Guilherme? Tá pronto. Segundo, Guilherme. Escapar não. Será que tem que derrubar? Tem tiro? Tem que ficar distância? Um tiro nele. Mirou bem. Na hora que você despertou, fez o quê? Não tinha bala dentro. Feitei aqui. Feitei bom. O cachorro foi, alcançou. Segurou. Ainda foi, pegou. Barreiro! 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 Esse lã tava fazendo um tapa aqui debaixo aqui, ó. Matou duas também. Um total de duas suas. Três, cinco, seis. Seis porco hoje, senhor. Hercule que nós matamos aqui, né? Esse lugar aqui é porco redor. Mas como choveu essa noite foi muito fácil. Olha aí, ó. Essa não para mais, não. O controle foi bem feito. Não foi, senhor? Olha, demos sorte hoje. É um abate rápido, sem sofrimento. Não deu nem tempo de gritar. Cinco fêmeas e um macho. Aí, ó. Hoje nós aceitamos a mão nas fêmeas. Mojando, caindo é macinha, viu? Mais outra? Aí a outra. Essa não tá tão mojadinha igual a outra, não. Mas tá mojando também. Essa não solta praga aqui. Não solta praga mais aqui no brejo, não, essa? Acabou. Esse brejo aqui não vai ter mais. A água vai ser abundante agora. Sem fuçado, sem nada, natureza. Agradece, controle. Lucas por caça. Tá certo. Aí, ó. Lucas por caça. Bora! Quantas horas aí? Exatamente oito e trinta. No ponteiro e no digital. Tá certo. Quantos povos já matou, senhor? Até agora seis. Você matou quando? A galera aqui é do mal. Matei só duas. Dois. O Ricardo matou um com o Boliquim. Guilherme sangrou dois. Divinho sangrou outro. Aí. Tá aí. Foi pra todo mundo aqui. Tá faltando menos ainda. Viu, Gustavo? Viu, Gustavo? Quanto você matou, Gustavo? Matei um. Pegando mais um aí, ó. Tinha matado seis já. Cinco porco e um macho. O Ricardo uscilando. Ele tava pra o piano e charuto. Qual que tava na corrida aí, Igor? Três. 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 Piano, charuto e o penacho. O penacho não. É o outro. Vai cruzar, ó. Conta aí, como foi? Pai, nós subimos. Chegamos lá em cima, no... No tapa lá em cima. No tapa lá em cima. O cachorro virou pra trás. O Ricardo falou, não, vamo ali, mas que essa carreira já tava pelossa onde é que é. Descemos aqui, fiquei de carro. O Ricardo atravessou. Comprei no GPS. O porco vem nil e assentou o bambu. Matou, Ricardo? Opa. O cara da pelotada. Olha onde ele acertou, na cabeça? Na cara dele, né? Pronto. Como é que você tirou? Fala a posição. Fui que joelhado. Fui que joelhado? Não, não é errado. Ficou a cremola de boi, né? Aí, galera. Com controle, ó. Agora, agora tá joelhando então pra matar porco. Joelhou pra não sofrer, né? Que o tiro vai no mesmo rumo. O cara vai ficar ruim, né? Não, tô brincando. Vou deixar um pedaço de porco pra eles aí. Bora, rastei estranho? Bora. Vamo pegar aí. Vamo pegar em quatro pessoas. Vai. Além do matar, eu não quero encarregar também. Sai, sai. Sai, bicho. Sai. Vamos ver. Vira pra cá, vocês tudo. Vai, filho. Já tá filmando, ó. Tem que chegar pra cá. Você tem que ficar mais de cá aqui, ó. No meio, lá do lado do Guilherme. Quem? Vou ficar do lado dele. Não parece ninguém. Aparecendo, aparecendo. Tá escondendo divino aí. Tá tampando o rosto dele. Pronto. Desça a posição ali, abate. Quanto pôr? Foi mesmo, por quê? É, cinco fêmeas, dois bates. Porque a gente enganou. Vamos ver um joinha, todo mundo que eu vou apresentar essas bates. Aí, ó. Tá bom gente, já filmou Aí galera, hoje é quarta-feira Estamos encerrando a caçada São exatamente nove e quarenta e um da manhã Foram sete porcos abatidos Cinco fêmeas e dois machos Todo mundo aqui matou porcos, galera participando Cachorro em cima, só que dobrou Ricardo tapando, vocês vão ver na filmagem aí Galera, tá de parabéns Obrigado a todo mundo Assiste aí, Loucos do Caça, compartilha, comenta Se inscreva, um abraço pra todo mundo aí Obrigado, até logo Deixa a curtida no nosso canal aí, ajuda o nosso canal aí Obrigado a todos Abração pro Vicente da Eletromarca Meu parceiro O Marcão, um abraço pra todo mundo Recordou o nome do cara? Aí, queria mandar um abraço pro Juninho Lá de Terra Roxa, no Paraná Que acompanha a gente Sempre acompanhando os vídeos Um abraço pro Galdino também Que tá acompanhando a gente direto Fica com Deus Continua assistindo aí, galera Obrigado Obrigado aí Tem um dois porcos aqui Outro porquinho aqui Ali, aí, ó Chovendo Chovendo, começou a chover Chovendo, chuvinha molhada Au au O que que é isso no sabor? Cigarro de paia Pra quê? Eu não quero entender Carmo 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 Fica mascando cigarro de paia Carmo de caçadão Aí, aí Aí, galera Estamos voltando Na roda caçada Controliando o Gustavo Então, os porquinhos ali, ó De maus tratos Tudo sob controle Aí, galera Um abraço a todo mundo Porcato com a ciguada O Dilê ficou doido aí, ó Na matada Ei, Dilê Passa pra gente pra você ver, ué O pessoal fica no áudio lá No grupo Aí, o que que passou pela gente lá Perguntou quem que matava os porcos? Viu-se Aí, viu-se, ó Ela foi lá no fundãozinho lá Ela matou os sete porcos Ainda deixou lá pro caseiro Dilêzinho matador Onde vai, faz o regaço aí, ó Ovidio Um abraço pro Ovidio aí, ó Pra exterminar que as porcos fosse fora Quer mandar um abraço pro Jacarela de Sacramento Hoje foi sete, Jacarela Tem dez horas, não matou? Aí, ó Abraço pra todo mundo aí Batota De Precatu Abraço aí Cerveja chegou, ó Não filmei a cerveja? Deve tomar cerveja e Comer pimenta, bode Comer a carninha Eu não gosto de pimenta E lá vai matar que ele tem Aí, ó Não vai sapecar as porquinhas Pra comer a pele E tomar uma cerveja Né, porpetão? Vamos, vamos agora Tomar uma gelosa Que temos de grande toma Então, pronta Um abraço pro Paulinho Garate também Vem aí, Paulinho, ó Acabou a política já Vamos caçar, Paulo